E aí, galera, que foi o Pira, e nesse vídeo eu vou estar mostrando as 6 melhores classes depois do update. Então, bora lá pro vídeo. Primeiramente, obviamente, a mais consistente aí desde que saiu o Warzone, nunca foi tocada e nunca foi mexida, a RAM 7. Eu acho que muitos de vocês já tem ela como preferida e já usam a base boa dela, mas vou estar mostrando a que eu uso, né, e que provavelmente muitos de vocês usam, que é se aproximando o ídico, o cano que é o que dá mais alcance, etc, o controle de recurso, o Ranger FSS, empregador de comando, carregador de 50 projéteis e mira holográfica de combate, com o pontinho azul, obviamente. Muita gente usa essa aqui também, a híbrida integral, 9, muitos caras usam essa aqui, e muitos caras usam também a lente VLK 3.0, que é muito usada com a POSIT, ou com a normal mesmo, na RAM 7 não é tão necessária a POSIT, pelo menos eu não acho. Mas essas três acho que são as melhores aí pra você usar, lente VLK, híbrida e mira holográfica de combate, com o pontinho azul, obviamente. Então, essa aqui é a minha primeira classe aí pra vocês. Minha segunda classe é a MAC-10, eu uso a MAC-10 normal mesmo, que muita gente já deve ter também, só que eu troco uma coisa aí, como eu uso a MAC-10 realmente pra rush, pra realmente muito perto, eu uso ela sem cano, coloco empunhador de patrulha, pra poder correr mais rápido, movimentar mais rápido, e coloco a coronha de combatente aí, pra poder andar de um lado pro outro mais rápido, e o atraso de participar após correr, ser mais rápido pra eu poder atirar ao parar de correr. Muita gente usa sem coronha, que ajuda também o atraso de participar, eu prefiro a combatente, normalmente as pessoas que usam sem coronha não miram muito com ela, usam mais pra hipfire, mas eu prefiro mirar mais com ela, então eu uso a coronha de combatente. Então, se você usar sem coronha, eu acho que eu recomendaria mais usar você usar a mira laser de 5MW, ao invés da holoforte, e se você acabar usando essa aqui de combatente, eu usaria mais a holoforte equipe tigre aqui, na MAC-10, e a boca, obviamente, a supressor de ação, aí pra ficar silenciado no mapa inteiro. Galera, essa aqui é minha MAC-10, e bora lá, pra outra classe. Minha terceira classe aqui pra vocês é uma K-47 do Cold War pra perto, um pouco como a MAC-10 é, mas só que com um pouco mais de alcance. Eu uso o supressor Gru, o liberator 20, o holoforte equipe tigre, pra poder movimentar mais rápido com ela, recarregador rápido de 45 projetos, pra se eu precisar recarregar na frente de algum cara, ou tiver vários caras na minha frente, eu poder recarregar rápido com ela. E uso empolgadura Spatnasal pra ajudar no recolho dela, que é um pouco agressivo, mas fácil de controlar até. Muita gente tira o supressor e acaba colocando o cabo de tiro-serpentes, ou o fit de velocidade vai de você, se você quiser mirar mais rápido, mas atirar um pouco mais lento, né, tipo, quando você sai da corrida, demorar um pouco mais atirar, questão de milissegundos. Ou a fita de velocidade, que você mira mais rápido, sem nenhum contra. Então, vai de você, se você quiser atirar o supressor Gru, coloca um cabo aí, pra mirar mais rápido. E essa é a minha terceira classe aqui pra vocês. E a quarta classe é a MP5 do Cold War, tá muito, muito boa depois do update que fizeram nas SMGs, né, que ficaram mais viáveis, é, coronha aí dos automáticos do Cold War, as SMGs ficaram muito mais viáveis aí pra você usar, então a MP5 do Cold War ficou melhor ainda do que já era. Eu uso supressor de ação, empolgador de agente, tambor 50 balas, coronão de combatente pra mirar com ela e ficar rápido de um lado pro outro, e o Forte Keep Tigre pra movimentar mais rápido com ela. Eu não aconselho a você colocar um cano e você usar realmente a MP5 pra perto. O cano, o problema de quando você coloca um cano nessa arma, é que a mira fica fechada, ao invés de ser uma mira aberta, aí, vou tentar colocar exemplos no vídeo, de como é quando você coloca cano e sem cano, mas quando você coloca um cano, ela fica com uma mira fechada, e quando você tira o cano, ela fica com mira aberta, muito mais fácil de ver o oponente, e aí em si, mais fácil de mirar no cara, né. Então, aqui é a minha MP5 do Cold War, testem e vejam se gostam. Minha quinta classe é a Galil, obviamente, mais conhecida provavelmente de vocês, junto com a R-17. A Galil é uma arma que foi nerfada no último update, mas continua muito, muito boa. Talvez é a melhor automática aí pra média e espalha longas distâncias ainda, até mesmo pra perto ela derrete. Eu uso um pouco diferente do normal, eu já mostro o porquê. Super somino noítico, uso Dix SS-S440, lente VLK com a Positê, a Positê aqui, a retícula, e 45 projéteis. Muita gente acaba colocando o acoplamento de empolgador de comando. Eu não gosto muito, você fica muito, muito lento, você fica e demora muito pra mirar, pelo menos pra mim, eu sinto muito, demora muito pra mirar e eu não gosto disso, eu gosto de ser ágil, né. Então eu acabo colocando um laser tático aí, pra andar mais rápido um pouco aí pelo mapa. São questões pessoais, muita gente vai preferir ter um pouco menos de recoil, e acaba a arma sendo um pouco mais pesada, eu prefiro ser um pouco mais rápido, mas ter só um pouquinho mais de recoil, aí mais, que é fácil de controlar se você masterizar a Galil. Teste assim, e testem com a empolgadura, e vejam qual vocês gostam mais. Essa aqui é a minha Galil, e vamos lá para a última classe aqui, depois o update aqui pra vocês. Sexta e última classe aqui pra vocês, que é a Kriegen, uma arma muito boa, aí com o nerf da Galil ficou melhor ainda. Ela é tipo, eu diria que ela é tipo uma M13 aí do Cold War, porque ela não dá muito dano, ela dá mais dano que uma M13, só que ela parece que dá pouco dano, mesmo dando muito dano. É difícil explicar, mas se vocês jogarem com ela, vocês sabem que ela mata rápido, mas ela demora um pouquinho mais a matar que uma Galil, que uma AK-47, etc, etc. Mas ela tem um recoil muito fácil de controlar, principalmente com essa mira aqui, e com esse setup aqui, com essa classe aqui, você vai matar bem rápido. Então, Boca Supersword de agência, Cano Ranger 19.7, Empunhador de agente de campo, 60 balas normal, e a Sussati aqui, a Lentia, pra você, é, praticamente, tipo, você demora um pouco pra mirar, não muito, um pouquinho pra mirar, mas você tem praticamente zero de recoil. O negócio dessa Lentia é que você tem, tipo, dois tipos de zoom, né, você tem normal, você vai ter muito pouco de recoil, e quando você dá um zoom a mais, é, você vai ter um pouco a mais de recoil, mas você vai ver mais fácil o oponente, e acaba tendo um pouco mais de recoil, né, é, mas é muito fácil de controlar também, nada demais. Então, qualquer das maneiras, a primeira, a primeira ampliação, ou a segunda, são muito fáceis de controlar aqui na Krieg, e essa foi a minha classe da Krieg aqui pra vocês, é, vou mostrar mais uma, um bônus aí pra vocês, que é a minha Bullfrog aqui, que eu tenho usado bastante, mesmo um pouco nerfado no dano, recebeu vários outros buffs aí, que, pra mim, deixaram muito maior do que já era antes, mesmo com um pouco, demorando um pouquinho mais, quase nada, pra matar. Então, galera, minha classe aqui é Super Sogru, força tarefa 7.4, carregador rápido de 85 balas, fita de velocidade pra minar mais rápido ainda, e a coroa em esqueleto, pra poder ficar dando strife muito rápido de um lado pro outro, e essa aqui acaba sendo uma Bullfrog muito boa, até acho que 20 metros ela é muito, muito boa, e mata muito rápido aí, principalmente se você der HS, ela mata muito rápido. Se você tiver problema em dar HS, com essa mira normal da Bullfrog, como vocês veem, ela dá tipo um U, essa mira aqui, às vezes, pode incomodar as pessoas, é, eu colocaria, eu tiraria a fita de velocidade aqui, e colocaria uma lente tipo, é Microflex, é LED aqui, é, eu colocaria essa, ela é muito boa, é, você vai acabar mirando um pouco mais lento, mas o HS provavelmente vai ser mais fácil com a lente. Como eu falei, se você tiver problemas em mirar com essa aqui, coloca uma lente que vai melhorar bastante. Galera, essa foi a última classe, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram deixa um like, se inscrevam pra mais, ativem o sininho, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.